Olá amigos e amigas do canal Adam Silva, mais uma vez estou aqui postando um vídeo para você como havia falado no vídeo anterior, teremos muitas novidades aqui no canal, tá bom? Então fique esperto com as novidades que vão vir aí pela frente, com estudo bíblico, com vídeo de gramatização com curiosidades e muito e muito mais novidades para você. Fica ligadinho aqui no canal, aproveite se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal deixe o seu like, é muito importante você deixar o seu like lá no canal acione o sininho de notificação para que você possa receber gratuitamente toda vez que eu postar um vídeo você recebe no seu canal, no seu celular, tá bom? E compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e possa também ser alcançado pela palavra que vai ser dita aqui e que Deus abençoe a sua vida, vamos lá para o vídeo que você possa gostar e deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, acione o sininho e vamos... Solta a vinheta! 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 E aí Música Ainda bem que não precisou de injeção, né Gigi? Aff pai, nem me fale Mas eu acho que você ia aguentar, não ia ser igual o seu irmão? Que aquela vez você plantou o maior berreiro dentro do hospital, lembra amor? Ai credo, nem me lembro a vergonha que passamos naqueles dias É Vai filho Alô? Elas estão aqui comigo A gente está indo para lá agora Quem era amor? Sua mãe E o que aconteceu? Ela está bem? A gente vai ter que ir para a escola do Samuel Aconteceu um atentado lá, entraram atirando O que? Como assim? O seu mal está bem? Calma, calma, sua mãe não entrou em detalhes Você vem, eu protege a minha menina Euuno doiji E também vai ter que ir lá no加入 Ela faz mais demanda Eu continue Eu procuro E mais Música E aí E aí Me passa a faca, por favor. Aqui, ó. Temos que levar de um hospital. A febre ainda não passou. Coitada. Jura? Pode ser depois do café da manhã? Pode sim. Mas dessa vez vamos levar no pronto-socorro. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Mãe. De novo. Rapaz, você não tá muito grandinho pra isso, não? Olá, mãe. Tá com ciúmes, né, brother? Olha aqui, eu vi ela primeiro, viu? Eu sou o cara, viu? Ah, tá certo. Você mesmo, pai. Toca aí. Vocês dois, viu? Bom dia, Gigi. Bom dia. Toma seu café que hoje vamos ao médico. Amor. Oi? Vamos ler a meditação? Sim. Aqui. Filho, eu sou, por favor. Bom, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós agradecemos o dia de hoje, nossos alimentos, a nossa saúde e pedimos a proteção em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma cerimônia para todos. A Santa Ceia é uma celebração marcante. Segundo Ellen White, nela toda de cima de Jesus. Com licença, por favor, com licença. Meu filho tá lá dentro. Seja chata. Miriam. Você viu o Samuel? Não. Minha filha tá lá dentro também. Os tiros pararam, mas não deixa a gente entrar. Dizem que tem bombas. Miriam. Ah, minha filha. Gabi. Amor. Amor. Fica com a Gigi. Não desgruda dela. Miriam. Vai dar tudo certo. Por favor. Eu preciso entrar. Meu filho tá lá dentro. Pai, mãe, posso entrar? Chega aí, filho. Tá tudo bem? Tá sim, mãe. Na verdade, só tô um pouco preocupado com um amigo meu da escola. O Antônio. Vocês lembram dele? Aquele rapaz novo do clube dos desbravadores? Isso. Então, os pais dele tão se divorciando. Ele tá muito mal com tudo isso. Aí eu queria ajudar, sabe? Aí eu fiquei pensando em trazer ele pra passar um final de semana aqui em casa. Esvaziar um pouco a cabeça, sei lá. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Mas eu acho que pra você trazer o Antônio aqui, você vai ter que arrumar seu quarto. Ai, mãe. Tudo pra você arrumar o quarto. É, sim. Mas tá bom. Dessa vez é por uma boa causa. Mas só dessa vez. Tá vendo? Ela é esperta. É, sim. Mas eu fiquei feliz em saber que você tá preocupado com seus amigos. Você é o cara, né? Valeu, mãe. Mas o que vocês tão vendo aí? É. Muita coisa interessante, tá? Tava falando pra sua mãe, né? Desculpa. Estou procurando meu filho. Isso amanhã é o meu kids. Ele tem 16 anos. Posso entrar? Senhor, nós não temos informações sobre as vítimas aí. Logo será informado. A cena não é segura. Aguarde. Vocês têm números de vítimas? A polícia tá coletando as informações. Só aguardar. Você conhece alguém lá dentro? Tem um familiar? Não, não. Só tô procurando meu filho. O que o senhor acha dessa violência toda? Desculpa. Só tô procurando meu filho. Desculpa. 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 Por favor. Peraí, é isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu me salvou! Ele me salvou! Ele me salvou! Eu te amo! Ele me salvou! Amém. 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 Cara, você está cada dia melhor, hein? Aperfeiçoando os traços, está quase igual ao pai. Ah, pai, nada a ver. Você sabe que o sonho envia uma parceria a nós juntos? E você, pai e filho, um projeto onde Deus utiliza os nossos desenhos. É, mas para isso eu preciso melhorar muito. Pai, sabia que eu já estou vendo até onde eu vou estudar. E você tem meu apoio nisso. Mas agora vamos dormir que já está tarde. Tá, já vou guardar as coisas. Ah, pai. Que? Obrigado. Senhor, obrigado pela vida de Samuel. A saudade é muito grande, cara. Eu fico às vezes imaginando essa mesma saudade que eu tenho do Samuel é um vislumbre. É só um pouquinho da saudade que Jesus sente de mim e de você. Eu não ousaria abandonar a Deus nesse momento. Desde que o Samuel nasceu eu sempre ensinei do amor de Deus. Eu sempre mostrei as histórias bíblicas. Eu sempre falei da verdade para ele. E ele tinha aquilo muito convicto dentro dele. Seria justo agora eu rasgar tudo aquilo que eu ensinei para ele e viver de forma diferente? Não seria. Não tenho nem condições de fazer um negócio desse. Eu tenho convicção de tudo aquilo que eu ensinei para o meu filho. E o fato de eu estar passando por isso agora não faz com que Deus deixe de ser Deus. Ele é Deus sempre. Eu costumo dizer isso para todas as pessoas. Que se hoje eu não tivesse uma fé. Se hoje eu não tivesse esse conhecimento, essa racionalidade. Eu não sei o que seria de mim. Eu sinceramente não sei. Eu fico muito triste. E eu me coloco no lugar daquelas pessoas que perdem os seus filhos ou seus entes queridos. E não têm a mesma esperança que eu tenho. Para mim, o fato de eu ter a fé em um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aqui nesse mundo nada que a gente vai ter vai nos favorecer. Aqui nesse mundo nada vai nos ajudar. A minha esperança é Deus. A minha esperança é no futuro. É o grande conflito acontecendo. O meu filho era um soldado e ele foi abatido. Mas eu tenho certeza que nós estamos do lado de quem vai ter a vitória. E em breve eu estarei abraçando meu filho novamente. Eu imagino que vai ser um dia maravilhoso. Eu já falava isso. Mas talvez... Talvez não. Sem conhecimento nenhum de causa. Hoje não é só a vontade. Mas é realmente uma convicção. É realmente uma necessidade a volta de Jesus. Uma necessidade. Eu já falava. Nós já falava hoje em breve. Isso foi um dia maravilhoso. O que foi que ela disse olá para... Que você falou hoje em dia a dia? Ele falou que se lhe ajudou. Isso foi um dia. Uma necessidade. Deixa bem. Que você já falou. Um dia. 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 Legenda Adriana Zanotto